Vazamentos de The Last of Us 2 caem na internet, aparentemente um funcionário aí muito infeliz com a situação na Naughty Dog, resolveu botar pra quebrar em cima da empresa e lançou aí vários spoilers, inclusive vídeos contando um pouco mais sobre a história e praticamente aí mostrando tudo que vai acontecer no jogo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, quero convidar a todos para se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. O Megapunch traz notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia. Se inscreva e fique atento. Aqui quem fala é Ness e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre essa história aí, que virou notícia, pegou todo mundo de surpresa e ninguém consegue parar de falar nesse assunto aí que talvez é o mais comentado desses últimos dias. E aí Beyond, o que você me fala desses vazamentos aí, hein? Parece que saiu muita coisa a respeito do jogo, hein? Cara, pelo que eu andei vendo aqui, sim. A questão é até onde essas coisas são verdadeiras ou não. Mas uma coisa, sim, sendo verdadeira ou não, uma coisa é fato. É... A Naughty Dog tá meio que foi pega de calça curta aí, né? Nessa história aí. Exatamente, cara, exatamente. Bom, antes da gente entrar, né, Beyond, nessa questão aí dos spoilers, é... Logo depois que saiu os spoilers, né? Deu aquele baita comentário aí na internet, todo mundo falando, sites falando. A Naughty Dog se pronunciou, mandou aí um recado pros fãs, falando pra eles não clicarem, não verem esses spoilers. E ainda falaram assim, né? Não importa o que vocês verem ou ouvirem, o resultado final vai valer a pena. Então, talvez uma luz no final do túnel, né? Mostrando aí pra gente que talvez esses spoilers não sejam assim tão verdadeiros e tem aí alguma coisa a mais que pode rolar aí. E também a Naughty Dog se pronunciou a respeito do lançamento, né? Originalmente o jogo tava marcado pra ser lançado aí em maio, dia 29 de maio, se eu não me engano. E agora eles colocaram aí, né, um novo lançamento que vai ser o dia 19 de julho, ou seja, pouco mais aí de... pouco menos de dois meses. Sobre essa nova data de lançamento, Beyond, o que que você acha aí? Você acha que os caras acertaram em já lançar assim, não muito tempo depois, né, do adiamento que eles tinham feito? Ou você acha que é meio arriscado aí por causa de tudo que tá acontecendo aí no mundo e tal? E era melhor lançar o jogo um pouco mais pra frente? Olha, Nez, eu acho que essa... essa coisa aí de ter saído a lata de lançamento logo depois que aconteceu esses leaks aí, talvez seja um sinal de que esses leaks de alguma coisa de verdade devem ter. Porque é muita coincidência, mano. Não é possível que, tipo, no mesmo dia que saem esses vazamentos aí dos spoilers, os caras vão lá de repente e... Ah, não, foi uma coincidência, na verdade a gente já tava pronunciando essa data hoje. Não, mano. Isso daí provavelmente eles se viram assim meio que encurralados porque, putz, tá vazando tudo do jogo. Se a gente não lançar essa porra logo, vai vazar mais ainda e a gente vai ter, tipo, o jogo inteiro vazado, a história, antes da gente lançar ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos armar aí um... os caras provavelmente devem ter sentado e falado, ó, o que falta pra fazer? Ah, falta isso e isso. Dá pra fazer até quando? Ah, dá pra fazer até tal dia. Não, tem que ser mais rápido. Ah, então até tal dia correndo dá pra fazer. E aí chegaram nessa data provavelmente desse jeito aí, tio. É, é, pode ser, pode ser. Preocupante, viu? Preocupante. Bom, de qualquer jeito, é essa data. Parece que é a data final, né? 19 de julho. Vamos ver até lá se o jogo lança aí mais um trailer, tenta pelo menos colocar algum... acalmar um pouco os ânimos aí porque o negócio tá feio. Bom, acho que também não preciso nem falar, né, Bione? A partir de agora a gente vai entrar aí nesses leaks, nesses vazamentos do jogo. E vazamento é aquele negócio, né? A gente tem que acreditar no que alguém tá falando que é verdade. Então eu entendo, muita gente não acredita, outros acreditam. A grande diferença aqui, nesse caso, é que tiveram aí vídeos. O cara que fez o vazamento, ele lançou vídeos, inclusive mostrando algumas das cenas que ele fala, né, que aconteceriam no vazamento. Então é um vazamento, assim, com um peso um pouco maior. Então não precisa nem falar, mas já falando a partir de agora, a gente vai entrar aí numa área com muitos spoilers, hein? Então se você não quer saber nada sobre o jogo, para de ouvir agora, porque senão você vai ficar decepcionado com o que você vai ouvir a partir de agora. Ou talvez não fique decepcionado, né? Mas você vai ficar chateado de ter levado spoilers se você não gosta de spoilers, ok? Então tá avisado. Bom, Bione, no meu caso, né, você praticamente me deu os spoilers. Não, na verdade não, né? Você falou pra mim que tinha visto os spoilers e a coisa tava pegando fogo e aí eu decidi ver também esses spoilers porque eu não aguento ficar segurando aí até o final, né? Ficar segurando aí por dois meses, sabendo que você vai estar na internet uma hora ou outra, alguém pode colocar esses spoilers. Então é melhor, na minha opinião, já ver de uma vez e bola pra frente, né? Mas você, o que você acha, Bione? Você também concorda com essa teoria ou você gosta mesmo de spoiler, não tá nem aí, não atrapalha a sua jogatina? Ah, mano, eu não ligo não. Assim, tem jogos que eu me privo de ver spoilers, assim. Por exemplo, o primeiro Last of Us, eu demorei bastante pra jogar ele porque eu não tinha o PS3 na época que ele foi lançado. Então eu consegui, assim, evitar spoilers do jogo durante uns dois, três anos, o que é absurdamente incrível. Mas, tipo, tirando esse jogo, tirando Last of Us, eu não ligo muito pra spoiler não, cara. Assim, tem jogos que eu me privo de ver, mas na maior parte dos casos eu caguei, velho. Porque, na verdade, pra mim, o que importa, velho... Mano, o jogo é uma experiência diferente de filme, de livro, sabe? O que importa não é só o que acontece também, é como acontece e, tipo, qual que é a sua sensação ali, sabe? Jogando o negócio. Porque o jogo não tem só história, tem o gameplay, entendeu? Então, independente dos spoilers, por exemplo, esses spoilers do The Last of Us aí, teve um monte de coisa que eu li que eu achei meio bosta. Mas eu ainda não fiquei sem vontade de jogar o jogo, porque eu sei que o gameplay, no mínimo, vai ser bem legal. Como já foi no primeiro. E como a gente tá vendo nos trailers aí, parece que o gameplay vai ser bem legal. Então, sei lá, cara, não ligo muito pro spoiler não, principalmente de jogo. Exatamente, Biondi. Até concordo aí com algumas coisas que você falou. Na verdade, com a maioria, o The Last of Us realmente é um jogo que tem um gameplay muito gostoso, né? Bem divertido. Então, além da história, também tem a questão aí do gameplay, né? Enfim, se a pessoa decide não jogar só porque viu alguns spoilers da história, ela realmente tá perdendo aí o gameplay, tá perdendo aí a jogabilidade, né? Os momentos de diversão que ela teria jogando o jogo. Bom, enfim. Olhando aqui, né, Biondi, os spoilers que saiu, a gente tem aqui algumas... alguns pontos principais, né? Eu diria, Biondi, que o principal é a morte do Joe. Então, pra quem já tava pensando que alguma coisa poderia acontecer com o Joe, você estava certo. Ou não, né, Biondi? Enfim. Tem uma cena, eles mostram, inclusive, fotos do Joe caído e a pessoa que mata ele, que é a personagem Abby, que é uma personagem nova, aparece ela ali perto do corpo do Joe, dando a entender realmente que ela matou ele. E depois tem também uma imagem da Ellie no túmulo do Joe, visitando ele. Agora sim, o que é que existe aí, né, Biondi, uma discrepância dos fatos, né? Primeiro, alguns vazamentos falam que o Joe vai morrer no começo do jogo, lá em Jackson. Jackson é aquela parte primeira do jogo que a gente vê nos trailers, cheio de neve, né? Onde a Ellie tá com a Dina, tá com aquele outro rapaz lá, o oriental, que se não me engano é o Jesse, né, Biondi? Eles estão lá naquela cidade de Jackson, que é o acampamento deles. Então assim, pelos trailers já dá a entender que aquilo ali se passa no inverno. E os vazamentos falam que o Joe morre ali, logo no começo do jogo. Porém, num outro trailer que a gente viu, e a gente teve uma confirmação de que sim, é verdade, porque teve uma demo onde alguns streamers conseguiram jogar. Eles falam que sim, o que tava no trailer é verdadeiro. Eu tô falando daquele encontro da Ellie com o Joe, que teoricamente esse encontro se passa em Seattle. A Ellie tá andando e aí ela olha pra trás, vê o Joe e o Joe fala pra ela daquela frase famosa do trailer. Você acha que eu ia deixar você fazer isso sozinha? E a Ellie tá espantada. Você percebe que a Ellie tá espantada. Por que que ela tá espantada? Alguns ficaram pensando nessa pergunta, né? Talvez porque ela tinha brigado com o Joe, o Joe apareceu pra ajudar ela sem ela saber. Agora parece que o espanto tem uma resposta. Ela tá espantada porque teoricamente o Joe teria morrido lá em Jackson, que se passa no começo do jogo. Então assim, né, Beyond? Todos os vazamentos falam que o Joe vai morrer. Mas tem aí uma divergência nesses fatos, né? Será que ele morre em Jackson no começo do jogo? Ou ele morre em Seattle depois? Aquele Joe que a Ellie vê é o Joe realmente? Ou é um fantasma? Uma imaginação? O que que você consegue tirar disso aí, Beyond? Cara, tá muito confuso pra falar a verdade. É difícil saber. Na verdade, mano, eu nem sei o que pensar. Uma coisa é certa, como você falou, o Joe vai morrer. Isso daí pra mim tá bem certo. Tanto é que tem uma cutscene, né, da Dina falando, né? Que a Ellie fala, ah, eu não planejo morrer, né? Aí ela fala, ah, o Jesse e o Joe também não. Tem uma outra também que tem uma foto dela num túmulo com o nome do Joe e tal. Então ele vai morrer, isso é fato. Agora a questão é quando ele vai morrer? Como ele vai morrer? Que horas ele vai morrer? Que dia? Entendeu? Tá difícil, cara, de decifrar isso daí. Porque como, assim, os leaks estão meio que, assim, dispersos, né? A história não tá montadinha certinho, né? Então não dá pra saber exatamente o que acontece e quando acontece, né? Agora uma coisa que dá pra saber, isso daí eu acho que tá bem óbvio, assim, porque vazou uma lista, né, com o level, os levels do jogo, é que você joga metade do jogo ou mais com a Abby. Então, isso daí é fato. Agora, quando exatamente se dá essa transição? Se dá depois que ela mata o Joe? Logo depois? Ou é mais pra frente? O que que tá acontecendo, né? Tá difícil de ver, cara. Exatamente. E pra quem não sabe, né? Até pouco tempo eu também não sabia, essa nova personagem Abby, aparentemente, né, Biondi? Ela é filha de um daqueles médicos que o Joe mata no final do jogo, né? Quando ele vai salvar a Ellie. Ele entra lá na sala pra pegar ela, tem um monte de médico, ele mata sangue frio todos os médicos. A Abby é filha de um deles. Que, obviamente, depois desse evento, né, que o Joe mata o pai dela, a vida dela é praticamente destruída e aí ela jura vingança e ela passa uma parte do jogo caçando a Ellie e o Joe. E aparentemente encontra eles, encontra o Joe e vai lá e mata ele. E aí, me parece que a gente tem uma transição, a gente começa a jogar com essa personagem, a Abby. Mas aí é como você falou, quando é que se dá essa transição? Depois que ela mata o Joe? Antes, enquanto ela tá fazendo a caçada dela, mais pra frente, enfim. E outra também, né, Biondi? Tem aquela questão, será que a gente vai querer, vai gostar de jogar com essa personagem, sabendo que foi ela que matou o Joe? Ou será que aquele negócio a gente joga com ela e só depois que vai ser revelado que foi ela que matou o Joe? Então, assim, a sequência de eventos não tá clara, né? Mas os eventos em si estão, ou pelo menos parecem que estão. Ela vai matar o Joe, vai ser um personagem jogável, e inclusive, mais lá pra frente, pelo que os vazamentos indicam, ela vai ter uma última luta, aparentemente, com a Ellie e com a Dina. E ela, alguns vazamentos falam que ela vai matar a Ellie também. Olha só, então não para por aí, hein? Então se você já não curtiu que o Joe vai morrer, imagina agora, sabendo que a Ellie pode morrer. Bom, outros vazamentos falam que não, que ela só vai dar uma surra na Ellie, inclusive tem vídeo dessa surra, e realmente é brutal, ela dá uma surra na Ellie, depois dá uma surra na Dina, e quando vai matar elas, alguém fala pra ela parar, aí ela desiste, vai embora e deixa elas ali meio que inconsciente. Alguns falam que o jogo para ali, ali é o final, então o ciclo de violência se encerraria, e outros leaks falam que não, né? Outros vazamentos falam que não, que na verdade depois a história continua, a Dina tá grávida, eles vão pra uma fazenda, lá onde ela tem o filho, e aí depois que ela tem o filho, que eles já tão, né? Nessa fazenda, Ellie decide ir atrás de novo da Abby e vai pra revanche. Aí nessa revanche, tem vazamentos que falam que é lá que ela morre de fato, que a Abby mata ela, e tem outros que não falam nada, não dão spoiler sobre essa parte, então pode ser também que a Ellie mate a Abby, né? Sobre esses vazamentos aí, Biond, essa luta aí entre a Abby e a Ellie, e essa quase ou possível morte da Ellie, o que você espera, o que você fala sobre isso? Então, mano, isso daí tá muito confuso, porque é o seguinte, tem uma coisa que eu vi depois, os caras nos comentários lá, nos threads de spoilers, eles desvendaram um detalhe que eu não tinha reparado antes, que é o seguinte, nessa mesma cena que eu tinha mencionado antes, é, da Dina falando pra Ellie, né? Ah, o Joe e o Jesse também não se plantejavam morrer e tal. Nessa cena, eles repararam que a Dina, ela tá com uma cicatriz nas costas, que é mais ou menos no mesmo lugar onde ela recebeu aquela flechada, naquela cena onde a Abby tá lutando com a Ellie, né? E tá metendo uma porrada nela e quase mata as duas. Então, tem gente falando que, na verdade, essa parte aí, né? Porque se você for ver a lista lá dos spoilers, né? Da lista de levels, depois da Abby e Ellie fight, alguma coisa assim, tem mais dois levels. Um chama Farm, outro chama Santa Bárbara, e aí vem Epilogue. Esse Farm, então, achando que esse Farm, a gente já tem um vídeo já, que é justamente esse vídeo aí da Dina falando pra Ellie que, tipo, não adianta não vira e ir atrás dela de novo e não sei o quê. E aí, o Santa Bárbara, você joga com a Abby e a Ellie vem atrás dela, justamente nessa parte. E aí a Abby acaba matando ela. E aí tem um Epilogue. Então, não sei, cara. Se bobear, é isso mesmo. Não sei, mano. Eu só sei que, tipo, se acontecer realmente isso da Abby matar a Ellie, cara... Mano, esse jogo vai dividir opinião mais do que... a última temporada de Game of Thrones, lá, mais que os últimos Jedi. Vixe, vai ser uma putaria, velho. É, cara, se acontecer isso, pra mim é... seria bizarro. Porque, assim, elas lutam uma vez, aí a Abby deixa a Ellie e a Dina ir embora, aí depois a Ellie vai de novo pra revanche e apanha de novo. Ou seja, não tem, assim, uma redenção? Ela apanha, vai atrás, apanha de novo e ainda morre. Estranho. Estranho. Eu realmente não acredito. Nessa parte, eu não acredito. Eu acho que sim, a Ellie vai apanhar da primeira vez. A gente tem o vídeo. E depois, né, eu acho que, tipo, é a revanche. Ela, não sei, vai... Como o final lá do Red Dead Redemption 2. A gente tá jogando lá com o John. Ele tá vivendo a vida dele, mas na expectativa da vingança. Quando ele fica sabendo onde é que o inimigo lá tá, eles vão atrás e vai lá ter a vingança dele e acaba o jogo. Eu acho, eu quero acreditar que vai ser algo nesse nível, desse tipo. Cara, você tocando no Red Dead Redemption aí, eu lembrei de um comentário que eu vi. Agora não. Hoje, né? Lendo os spoilers sobre... sobre essa coisa do jogo aí, de você matar a Ellie com a Abby. E aí, tipo, spoilers pra Red Dead Redemption 2, né? Pra quem não jogou também. Outros spoilers. Eles falam que, tipo, seria tipo o epílogo do Red Dead Redemption 2, só que é o contrário. Em vez de você jogar com o John pra matar o Micah, você joga com o Micah pra matar o John. Exatamente, cara. Exatamente. Ou é aquele negócio, né? Você tá jogando com o John lá na fazenda, né? Todo no hype de que vai pegar o Micah, vai ter a vingança e quando descobre onde é que ele tá, você vai atrás e chega lá e o Micah te mata. E acabou o jogo. Porra, que jogo é esse? Então, assim, cara, eu não quero acreditar que o roteiro do jogo chegaria nesse nível, cara. Se for, cara, se for, se chegar nesse nível, a gente tá falando aqui, Biond, de uma, assim, decepção nível... nível Game of Thrones, final Game of Thrones, cara, assim. Não é nem questão de ser divisível, né? Alguns gostam, outros não. Vai ser todo mundo vai odiar. Cara, você tá certo e eu vou te dizer mais. Tem uma coisa, uma coisa, um pequeno detalhe que me faz acreditar que existe uma possibilidade desse roteiro bosta ser verdade. E eu te digo por quê. Eu não sei se você percebeu isso, mas de uns tempos pra cá, os roteiristas em geral, né, americanos, eles estão numa tara dessa coisa de subverter expectativas que os caras, eles fazem, eles estão bitolados nisso aí. Eles estão escrevendo tudo só pra isso. Então, tipo, foi assim com Os Últimos Jedi. O filme inteiro é literalmente só pra subverter expectativas e no final das contas dá pra trás, né, porque no final das contas acontece... enfim, aquele filme é uma merda. Com Game of Thrones temporada 8 foi a mesma coisa, temos que subverter expectativas. Mano, tem uma entrevista do roteirista falando, ai, a gente pensou na Arya, né, matar o Rei da Noite, porque ninguém tava pensando nela, né? Então é uma maneira de subverter expectativa. Então, tipo, mano, olha o motivo do cara escrever o bagulho. Então, cara, pela tendência dos roteiristas gringos de, tipo, estar nessa tara de subverter expectativas só, just because, eu acredito que existe uma possibilidade de ser verdade. Porque, mano, esse é a galera que tá escrevendo hoje. É tudo mais ou menos a mesma geração. Teve tudo mais ou menos a mesma formação, entendeu? Então, cara, não é, tipo, uma coincidência. É como aquela coisa do, tipo, é... como é que fala? O subconsciente coletivo, tá ligado? É uma coisa meio que... São alunos da mesma escola. Exatamente, exatamente. Então, cara, eu acho que isso dá uma possibilidade disso daí ser verdade. Disso daí ser verdade. Isso. Agora, pode ser que eu tô enganado. Eu quero estar enganado. Porque se for isso, cara, eles vão ter cagado no... assim, eles vão fazer o famoso lacrar pra não... lacrar pra não lucrar, sabe? Exatamente. Podem não lucrar mesmo, né? Porque, assim, se você entrar nesses lugares onde tá rolando esses vídeos... Lógico, a empresa, Naughty Dog, a Sony, estão aí loucas da vida atrás desses vídeos e estão retirando. Alguém coloca um vídeo no ar, não dá uma, duas horas, o vídeo já tá fora de novo. Às vezes, até minutos. Então, os caras estão atrás de tirar esses vídeos. Mas as pessoas que estão vendo os spoilers, estão lendo aí esses vazamentos, o pessoal tá putaço da vida, cara. Assim, a grande maioria dos comentários que você vai ler é do pessoal metendo pau, falando que já cancelou o pré-order. Enfim, o pessoal tá louco da vida. Então, pode sim machucar e muito as vendas do jogo. Principalmente, lógico, tem aquela grande maioria das pessoas que não vai ver os spoilers, mas depois que lançar o jogo, né? Começar a sair as análises oficiais e o pessoal nas análises, né? Começarem a falar realmente aí isso que aconteceu, aconteceu isso, isso, isso. E o pessoal, quando vê essas análises, essas discussões oficiais, pode, assim, espantar muita gente, hein? Muita gente pode não querer comprar mais o jogo. E uma coisa triste, né, Biondi? Pode manchar a imagem da série. Tipo, se os caras estavam pensando em fazer uma trilogia, talvez os caras já nem pensem mais. Eu decidi parar por aqui, porque é aquele negócio, né? O estúdio, ele faz um jogo, ele coloca alguns recursos, porque ele sabe que ele espera lucrar uma quantidade X de dinheiro. Se não lucrar aquela quantidade X, não vai cobrir os recursos que eles colocaram. E se não cobrir, não tem por que eles continuarem focando nessa série, né? O negócio, o que acontece é o que a gente vê. Os caras simplesmente abandonam a franquia e partem pra outra. Então, assim, a gente pode estar vendo aí a morte da série The Last of Us, cara. Se tudo, né, repito, se tudo isso que a gente está vendo se concretizar for realmente verdade, é aquele negócio. Algumas coisas a gente já meio que tem certeza, mas a ordem dos fatores, a gente não tem essa certeza também. Então, assim, a gente vai jogar com a Abby, vamos. Ela matou o Jill, matou. Mas o que que aconteceu com ela? Quem é essa personagem? É lógico que a Naughty Dog é uma, assim, uma empresa que escreve muito bem, né, Biondi? Então, com certeza, elas vão escrever uma história muito bem bolada pra Ellie, vai ser, assim, muito bem escrita, ela vai ter os motivos dela, a gente vai ficar meio que talvez do lado dela, a gente vai entender o que que ela está fazendo, por que que ela está fazendo, enfim. Agora, dependendo da ordem dos eventos, pode isso acontecer. Ou, né, se os caras, sei lá, der uma loucura nos caras e não apresentar nada sobre a Abby e simplesmente colocar a gente pra controlar ela, puta, pode dar muita merda, hein? É, foda, cara. Outra coisa também que me dá a impressão de que o rumo vai ser mais ou menos esse aí também, é o fato de que você percebeu que os atores, assim, o Troy Baker e tal, eles estão sempre falando em entrevista que, tipo, as pessoas têm que ir com esse jogo com a mente aberta, que eles vão questionar tudo que eles sabem, não sei o quê, papapá. Então, mano, esse daí é outro motivo de eu achar que, tipo, o caminho que eles estão querendo tomar é esse. Eu realmente espero estar errado, porque eu vou te falar um negócio. Se realmente o caminho for esse, cara, eu arrisco dizer que talvez não seja a morte, de Last of Us, seja talvez o início da morte da Naughty Dog, cara. Porque se eles começarem a tomar esse rumo aí com o Last of Us, que hoje é a franquia mais forte deles, né, já que Uncharted meio que acabou, mano, o que que vai sobrar pra eles fazerem? É, exatamente, boa pergunta. O que que vai sobrar? Até porque, né, Beyond, eles também já vêm perdendo aí muitos funcionários, né? A gente sabe que teve aquele tal do crunch, onde a empresa forçou os funcionários aí a trabalhar em horas extras, de maneira bem cruel, assim, e foi muito mal visto aí, né, no meio artístico e também na comunidade de games. Então, assim, a imagem dos caras já tá meio que manchada, né? E aí você coloca mais esse problema aí na empresa, pode ser realmente um caminho sem volta aí pra Naughty Dog. O que seria uma grande pena, hein, Beyond? Vamos falar a verdade aí. Talvez o melhor estúdio hoje em dia morrer desse jeito? Complicado, hein? Então, cara, aí outra, você vê, né, essa coisa aí desse negócio do crunch, dos problemas de gerenciamento aí do Naughty Dog foram justamente, aparentemente, né, pelo que a gente sabe, pelo menos até agora, a causa desses vazamentos aí. Então, assim, os caras já começaram a se fuder já pelas suas merdas. Então, é, mas não é foda. Aquela frase, cara, do Harvey Dent, do segundo Batman, né, do Caveira das Trevas, o segundo Batman do novo, é muito, muito real, cara. Ou você morre como herói ou você vive o bastante pra se tornar um vilão. Eu acho incrível como cada ano que passa essa frase fica mais verdadeira. É, cara, é. Bom, sinceramente, Beyond, eu quero acreditar, eu quero acreditar ainda que o jogo vai ser bom. Como a gente falou no começo, além da história, tem aí a questão do gameplay, enfim. O problema, né, cara, é que você jogar um jogo só pelo gameplay, que é tão focado na história, e o jogo tem uma história tão ruim que você não consegue suportar a história, às vezes não dá nem vontade de jogar, né? Sim, sim. É, e também tem a questão do, daquele sentimento de traição, tá ligado? Não é porque você, mano, é foda. As pessoas, elas falam, ah, você quer que tudo aconteça de jeito que você quer. Não, mano, não é bem isso. A gente só quer que as coisas sigam um ritmo lógico, né? Você percebe que, tipo, os caras, eles forçam a barra, eles forçam a mão pra fazer uma narrativa que serve simplesmente pra subverter a expectativa do espectador, sabe? Isso, sabe? Não tem nenhum tipo de coesão. Se a coisa for bem feita, a gente não olha de boa. O problema é que, ultimamente, os caras estão cagando no pau, velho. Porra, teve um negócio lá do, do Exterminador novo também, que o John Connor morre, tipo, spoiler, O John Connor morre, tipo, nos primeiros, os primeiros cinco minutos do filme. Tipo, tudo, tudo, tudo que aconteceu nos dois primeiros Exterminadores, que são os melhores, os caras jogaram no lixo. Simplesmente jogaram no lixo pra colocar uma mina lá que nem lembra, ninguém nem lembra nenhum nome de protagonista no lugar do John. Muito bosta, cara. Esses caras são tão, 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 tipo, indo muito, como dizia aquele ditado, né? Exatamente, cara, exatamente, né? Nunca, nunca faça, nunca seja completamente retardado. Eu acho que, eu acho que se aplica aqui realmente, viu, Biondi? Bom, eu acho que não tem muito o que falar, né, Biondi? Agora é só uma questão aí de, de aguardar. Espero sim, realmente, que esteja enganado, que, cara, não sei. Fiquei bem desanimado, viu, Biondi? Bem desanimado. Eu não acho, assim como tem muitas pessoas falando, né, que o jogo tá totalmente arruinado, não acho. Eu acho que o jogo ainda pode, pode sim ser um jogo bom, mas eu vou te falar, cara. Aquele, aquele hype que eu tava, que inclusive a gente já comentou em outros vídeos, né? Até, até antes do lançamento ali desses últimos grandes jogos, né? O Resident 3, do Final Fantasy VII Remake. Aquele hype que eu tava pro jogo, eu vou admitir pra você, eu não tô mais com aquele hype, cara. Hoje, hoje, eu nem sei se eu compraria o jogo no pré-lançamento, como eu geralmente faço com esses grandes lançamentos. Eu ainda tô tentando aqui digerir tudo isso, tô analisando aqui, né, o que pode ser verdade ou não. Com certeza ainda vai surgir várias outras novidades, notícias. Eu vou ler essas outras notícias, mas assim, não posso falar que não fiquei desapontado, viu, Biondi? Sim, cara, eu também, eu também, assim, fiquei bem, bem desapontado. Como você disse, pode ainda ser que seja um jogo muito bom. Assim, a parte do gameplay eu tenho praticamente certeza de que vai ser muito top, mas muito top mesmo. Mas a parte da história, cara, complicado, bem complicado. Bom, é isso aí, né, Biondi? Gente, essas são as novidades aí, os vazamentos a respeito de The Last of Us 2. E como você falou muito bem, né, o Troy Baker, o ator que interpreta o Joe, ele já vem falando em algumas entrevistas que a gente vai questionar tudo, a gente tem que ir com uma mente aberta, enfim. Bom, vamos ver até onde isso é verdade ou não. Se você curtiu o nosso vídeo, pessoal, curta aí, convido todos a curtirem o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, enfim. Todo aquele processo que vocês já sabem, fazendo isso, vocês realmente ajudam o Megapunch a continuar crescendo. E como sempre, eu agradeço mais uma vez a sua visualização, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí